Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Me pediram muito vídeo detalhado de cada ambiente, eu vou começar pela sala, vou tentar mostrar tudo para vocês e falar aqui em detalhes onde a gente comprou, qual a marca, cor, material, tá bem? Vamos lá! Primeira coisa que eu vou falar essa mesa, ela tem 90 por 90, ficou um tamanho ideal aqui para a gente, a cor da madeira é castor, a marca da mesa é Rufato, o modelo é o Luna, ela é toda de MDF e o tampo é de vidro preto, aquele vidro serigrafado. As cadeiras também são da Rufato, eu comprei junto com a mesa na época, o modelo da cadeira é o Grécia, a cor é Chocolate Animale. O nosso lustre, que faz bastante sucesso por aqui, ele é da marca Bela Iluminação, a cor é Ambá e ele tem 40 centímetros. A persiana é da marca Fast Luxe Persiana, vocês conseguem encontrar em qualquer loja que venda persiana essa marca, ela é bem conhecida. Eu não quis aquela cor bege tradicional nem a persiana lisa, ela tem uma textura, não sei se vai dar para captar bem no vídeo, e quando bate a luz a cor muda um pouco. A cor é Prestis de Silver, ela é mais puxada para o Prata. E a marca, eu já falei, é a Persiana Fast Luxe. O nosso painel, ele foi planejado, eu tirei a ideia da internet, vocês também, se gostarem, podem copiar do nosso, tem várias fotos dele no Instagram, eu vou passar aqui as medidas. É 2 por 1,70. O MDF usado é da Dura Flora, a cor é Carvalho Alguma Coisa, não estou me lembrando aqui o nome completo, mas eu vou deixar na descrição do vídeo depois, tá? O nosso laminado é da Dura Flora também, a cor é Carvalho York. O rodapé é de 10 cm, em MDF, na época a gente não escolheu o Santa Luzília nem o outro, porque esse acompanhava o piso, então saiu bem mais em conta para a gente. O revestimento dessa parede é um revestimento cerâmico, não é gesso. A marca do revestimento é a Portinari, e o modelo é o Colchê Mate. Ele é HD, tem um pequeno relevo, com a iluminação fica ainda melhor, né? Que aí aparecem mais os detalhes dele. Muita gente acha que é gesso, mas não é, é revestimento cerâmico. Super fácil de limpar, de manter, então por isso eu optei por ele. A cor é a crômio das paredes, é a crômio da Souvenir. Aqui é acetinado, aquele toque de seda. Nosso sofá, ele tem R$2,50 por R$1,20 fechado e R$1,80 aberto. A cor se chama Pena. Tem um espote queimado aqui. Os espotes são todos de lâmpada branca, fria. E a gente comprou no Mercado Livre, bem baratinho, então não aconselho comprar esses mais baratinhos, porque queimam muito. Aqui a gente troca um e já queima outro. Ah, esse parfum aqui, ele é um parfum de luz indireta. Ele é vazado, ele não dá pra ver direitinho, mas ele é todo vazado. Então eu consegui no Mercado Livre também por um preço ótimo. Esse sim vale a pena. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E volto aqui depois pra mostrar o tour detalhado pelos outros cômodos do AP. E aí E aí E aí O que é isso?